100 mil inscritos, finalmente chegamos a essa marca tão importante para todo mundo que produz conteúdo aqui para o YouTube, eu jamais imaginei que fosse chegar num canal falando sobre MMA, mas graças a todos vocês estamos lá, agora é profissional o negócio, está ficando séria a coisa e já já vocês vão ver a plaquinha dos 100 mil inscritos do YouTube nesse cenário aqui. E como eu prometi a vocês, um quadro novo no canal, o que mais me pedem é Renato, fale sobre a história de lutadores do passado, relembre momentos marcantes, revisite algumas situações que se perderam pelo tempo, polêmicas, juntando todas essas ideias, o nome do canal é Sexto Round, eu decidi fazer isso em forma de lista, então agora vão ter os Top 6 Sexto Round, pode ser Top 6 qualquer coisa, qualquer assunto que eu julgar relevante que vocês também me indicarem. E esse primeiro Top 6 vai ser sobre ninguém mais, ninguém menos do que o George Rush St-Pierre, ouso eu dizer o maior, até 77kg da história do MMA, ele anunciou sua aposentadoria definitiva do esporte aos 37 anos, já está fora do pool de testes da usada, então não pode mais ser testado, não pode ter luta anunciada, parece que agora é de uma vez por todas, ele que já tinha se aposentado antes e voltou para enfrentar Michael Bisping, aliás, no seu currículo, temos que dizer, ex-campeão dos meio-médios e ex-campeão dos médios. George St-Pierre é um dos pouquíssimos double champs, né, que tem cinturões de duas categorias do UFC, assim como o Randy Coulthour, que já foi meio pesado, peso pesado e peso pesado, BJ Penn, peso leve e meio médio, Conome Gregor, pena e peso leve, Amanda Nunes, peso galo e peso pena, e também Daniel Cormier, meio pesado e peso pesado. Mas vamos lá, número 1, o knockdown sofrido contra Carlos Condit no terceiro round da luta principal do UFC 154 em 2012. Esse foi o momento eleito pelo próprio George St-Pierre como o grande momento na sua carreira. Há muito tempo o canadense não parecia vulnerável na categoria e havia toda uma questão, se você for analisar a carreira de qualquer pessoa, dá para achar asteriscos ou botar asteriscos nela. E talvez o grande asterisco do George St-Pierre era o seu coração e o seu queixo, porque muita gente ficou impressionada da forma como o Matt Serra, uma das maiores zebras da história do UFC, o knockout show. Então, existia aquele papo de o George St-Pierre não aguenta castigo, ele tem que fazer o ante-jogo porque na trocação ele não aguenta, o Matt Serra baixinho do jiu-jitsu, o knockout show e ele levou uma canelada limpa na cara, caiu, sobreviveu, o condicionamento físico dele é sempre top de linha, seguiu em frente e dominou o Carlos Condit para vencer por decisão unânime. Número 2, as vinganças. Em 28 lutas de profissionais, o George St-Pierre só perdeu para dois homens, dois Mets, Matt Serra e Matt Hughes. Foi finalizado no armlock pelo Matt Hughes no UFC 50 e, como eu disse no número anterior, nocauteado por Matt Serra no UFC 69. E aí que a gente pode dizer que George St-Pierre jamais dividiu o octógono com um homem que ele nunca venceu, porque as forras contra Serra e Hughes, contra Hughes, aliás, tiveram duas lutas depois que ele perdeu, foram verdadeiros massacres. Serra foi nocauteado com pesadas joelhadas no corpo no segundo round do UFC 83 e Hughes foi nocauteado com um chute alto e depois ground and pound no UFC 65 e brutalizado no UFC 79. Para quem não sabe, Hughes foi um dos maiores wrestlers grapplers da história da categoria. E a primeira vitória dele sobre o George St-Pierre, que era oriundo do Karatê e ainda era meio verde na luta agarrada, foi exatamente assim. Então foi esse turning point, foi essa situação que mudou, virou o fio para o George St-Pierre, que passou a virar obcecado pela luta agarrada e depois a gente viu a eficiência dele no wrestling e também nas finalizações e no último encontro entre eles, George St-Pierre arremessou o Matt Hughes de um lado para o outro, passou a guarda e devolveu o armlock. Número 3, ele era o Mr. Canadá, ele levou 55 mil pessoas à Rogers Arena para o UFC 129, ele foi o grande protagonista, venceu o Jake Shields por decisão unânime na luta principal, esse foi o recorde de público da história do UFC até o final de 2015, quando Ronda Rousey e Holly Holmes se enfrentaram na Austrália e bateram o público por mil pessoas, 56 mil contra 55 mil. Só que o George St-Pierre era um queridinho do público canadense, ele foi eleito esportista do ano três vezes, considerando todos os esportes, virou uma das maiores celebridades do país, com grandes marcas o apoiando, o patrocinando. Também foi um dos maiores vendedores de pay-per-view da história do UFC, porque ativava esse importante mercado que é o canadense. Fez tudo isso sem trash talk, sem xingar ninguém, sem muitas provocações, ele sempre teve a imagem de bom moço, basicamente um canadense típico. Quando foi desafiar Matt Hughes para a primeira revanche, inclusive, GSP produziu uma das frases mais icônicas que já vimos no esporte, o famoso não estou impressionado pela sua performance. O mais rude e o maior trash talk que ele conseguiu fazer no velho estilo Caio, né, do futebol, que chamam os outros de bananão. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão. Para vocês terem uma ideia, Justin Trudeau, primeiro ministro canadense, foi ao Twitter no dia que ele anunciou a aposentadoria, o chamou de lenda, agradeceu por representar o Canadá e disse que ele é um grande exemplo. O Montreal canadiense, um dos maiores times de hóquei no gelo do país, que é o esporte número 1 do Canadá, fez questão de homenageá-lo exatamente no dia que ele anunciou a aposentadoria. Número 4, o wrestling. Jorge Sampiero ostenta recordes históricos no UFC, por exemplo, é o lutador que mais aterrissou golpes, é o cara com mais vitórias em lutas por cinturões, é o segundo com mais vezes vitórias no evento, 20, mas o mais impressionante para mim é que ele é o homem que mais aterrissou quedas na história do UFC. E esse fato exemplifica para mim exatamente quem foi Jorge Sampiero, um dos maiores trabalhadores braçais que a gente já viu no MMA. O wrestling nem era o seu foco até ele ser quedado e finalizado pelo Matt Hughes, mas de lá para cá ele é um cara que não passou por circuito colegial, não tem background no wrestling, como eu falei, ele começou no karate e depois foi treinar jiu-jitsu, o wrestling foi a última arte marcial que ele pegou e ele simplesmente virou o wrestler mais eficiente da história do evento. Curiosamente, ele atribui a sua eficiência no wrestling ao karate, o grande barato do Jorge Sampiero no setor era o timing, ele sabia exatamente a hora de entrar naquele double leg, claro, a capacidade física, muito explosivo, muito rápido, entrava na velocidade da luz e ele diz que o karate o ensinou o tempo de entrada e saída, as noções de distância e principalmente esse timing. Jorge chegou a treinar por um tempo com a equipe canadense, né, olímpica de wrestling e chegou até a cogitar num certo ponto uma corrida pelos jogos olímpicos. Isso mostra exatamente a mentalidade do cara extremamente obsessivo, né, e perfeccionista. Ele sempre estava perto dos melhores. O seu treinador de jiu-jitsu era o John Dahn, na recria do Renzo Gracie lá em Nova York, teve o Fira Zahab, que é seu treinador principal, ele trouxe o Greg Jackson numa época, trabalhou também com o Fred Roach, treinador do Manny Pacquiao, trouxe para os seus campos Stephen Wonderboy Thompson, que era multicampeão de kickboxing, ninguém conhecia. Sem vaidade, ele sempre tentou se aliar ao melhor material humano que ele conseguia trazer. Trouxe campeão de Muay Thai da Tailândia, trouxe wrestler russo, seus campos eram verdadeiras escolas da luta. E essa mentalidade sempre o acompanhou, mesmo quando ele já estava rico, ganhando bolsas milionárias. Mesmo assim, ele se mantinha no topo porque sabia escolher as prioridades. Ele nunca foi um grande boxer, por exemplo, mas chegou a ter um dos melhores jabs do esporte. Chegou a botar para baixo o campeão da primeira divisão da NCAA, o Johnny Hendricks, por exemplo. Com seus jabs, fechou alguns olhos de strikers que no papel eram superiores. Ele, inclusive, foi campeão dos médios dando knockdown num cara que é do kickboxing maior que ele, é o Michael Bisping. Número 5, o cinturão dos médios. Jorge Sampierre não tem nenhuma vergonha em admitir que foi oportunista, que só mirou no cinturão da categoria até 84 quilos em seu retorno ao MMA porque era Michael Bisping que o vestia. Ele que publicamente nunca teve interesse nessa categoria e isso é muito justificado, porque ele não é um peso médio. O Jorge Sampierre não é nem um meio médio grande, ele é um meio médio de tamanho padrão ali. Acho, inclusive, que seria mais viável ele tentar ser peso leve do que ser peso médio. Ele forçou muita alimentação, muita suplementação no camp para a luta com o Michael Bisping. Forçou tanto a barra que desenvolveu uma colite ulcerativa, uma doença inflamatória do trato digestivo. Precisou de muito tempo depois para se recuperar e a gente entendeu por que ele, por exemplo, nunca quis uma luta com o Anderson Silva, que é um cara enorme para o peso médio, lutou de meio pesado. A diferença de tamanho simplesmente sempre foi muito grande. Ele admite que se fosse o Yoyo Romero, o jacaré com aquele cinturão, ele não toparia o desafio, ele voltaria para os meio médios. Mas como ele já tinha treinado com o Michael Bisping antes e testado ali em primeira mão, sabia que ele poderia vencer o Michael Bisping, ele topou a jornada e entrou para a história mais uma vez. Número 6, o seu rival mais visceral, Nick Dias, o Bully. Para quem não conhece a história do GSP, ele começou a entrar nas artes marciais, mais precisamente no Karatê, porque ele apanhava muito na escola dos meninos, sofria muito Bully. O Josh chegou a dizer que o Nick era a personificação desses Bullies, por ser muito agressivo, muito provocador. Chegou a dizer que ele era o ser humano mais desrespeitoso que ele já conheceu na vida, que ele merecia levar uma surra. E no UFC 158, ele pôde encarar de frente todos os seus medos e exorcizar os seus instintos mais primitivos. Não foi uma luta muito excitante. Basicamente, ele botou o Nick Dias para baixo, controlou no ground and pound, meteu os seus jabzinhos ali, fechou o olho no Nick Dias, mais um, e venceu numa decisão que foi chata para alguns, mas foi eficiente como sempre. Essa rivalidade, aliás, que produziu uma das coletivas de imprensa pré-luta, das mais divertidas que eu já vi no MMA, produziu o maior pay-per-view da carreira do Jorge St. Pierre, cerca de 1 milhão de pacotes vendidos. Em suma, o menino que sofria bullying, tinha autoestima muito baixa e foi levado pelos pais às aulas de Karatê, diz que as artes marciais lhe deram confiança e salvaram sua vida. Ele é longe de ser o estereótipo do lutador. Ama dinossauros e alienígenas, mas é um obsessivo. Exatamente a personificação daquela velha frase, que o trabalho duro vence o talento, sempre que o talento não trabalha duro. Jorge St. Pierre chegou a trabalhar até de lixeiro para poder treinar. Muita gente o considera um lutador chato, pragmático demais, mas eu considero um dos lutadores, se não o lutador mais eficiente e completo que a gente já viu no UFC. Se você é bom de rest, ele mantém a luta em pé e te jebeia. Se você é bom de trocar porrada, ele te derruba e tenta te finalizar. Ele teve uma carreira longa, vitoriosa e sai rico, sem sequelas nos próprios termos e ainda jovem para poder curtir os seus milhões. Falando em top 6, para mim, ele é um dos 6 maiores da história desse esporte. São 28 lutas, 26 vitórias, 8 por nocaute, 6 por finalização e 12 decisões, apenas 2 derrotas. E essa foi a minha primeira lista, o meu primeiro top 6. E só um disclaimer rápido, como toda lista, é a minha lista e é extremamente subjetiva. E também não está na ordem do mais importante para o menos importante. A ordem é aleatória e, claro, vocês podem ter uma lista completamente diferente sobre a carreira do DSP. E o disclaimer 2 é que, obviamente, eu não posso usar os vídeos das lutas, os nocautes, as finalizações, né, para deixar o vídeo mais rico, para ilustrar melhor, porque isso aí é conteúdo exclusivo do UFC. Eu tomaria strike se eu fizesse. Então, eu estou tentando, eu e Romulo Miranda, meu amigo editor desse quadro, a gente está tentando se equilibrar e fazer do jeito que dá. Aliás, se vocês precisam de um editor de mãos cheias, um videomaker profissional que faz, olha, olha o salto de qualidade que ele deu nesse quadro comparado aos vídeos normais do sexto round. Eu recomendo demais o trabalho do meu amigo Romulo e quem quiser conhecer, é só clicar no primeiro link aqui da descrição. Espero que vocês tenham gostado desse quadro novo, que tenha suprido as expectativas, tenha ficado à altura e aceito sugestões para o próximo tema. Eu estava pensando em fazer um top 6, Mirko Filipovic, o Crocop, que também anunciou aposentadoria recente, mas ainda não está fechado. Comentem aqui embaixo no vídeo também qual top 6 vocês gostariam de ver aqui no canal. Vou tentar fazer com que esse seja um quadro mensal também, porque dá muito mais trabalho de pesquisa, de edição, vocês sabem como é que funciona. Mas se inscrevam no canal do Sexto Round para não perder agora os top 6, as resenhas e os podcasts, muito conteúdo chegando. Mais uma vez, muito obrigado pelos 100 mil inscritos. E daqui para frente, o crescimento vai ser mais rápido, novos formatos, novos quadros e novas ideias. O céu é o limite com a ajuda de vocês e a companhia também. Um grande abraço a todos meus amigos e até a próxima.